Olá, a paz de Cristo. Vamos reparar então a liturgia deste 32º domingo do tempo comum. A primeira leitura da liturgia deste domingo é tirada do livro do primeiro livro dos reis, capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 16. Nós estamos então na sequência de textos que fala do ciclo de Elias, este profeta que aparece assim, como um contraponto ao rei Acabe. E o profeta Elias é muito interessante porque ao lado de questões, digamos, hoje nós vamos ver o encontro dele com uma viúva, uma pobre viúva, mas ao lado de questões sociais, como é o enfrentamento que ele vai ter com o rei Acabe a respeito da vinha de Nabot, é um profeta também que tem uma pegada da defesa de Deus, do senhorio, do único Deus, aquele enfrentamento que ele vai ter sobre o Monte Carmelo com os 400 sacerdotes de Baal. Então, é um profeta muito completo, digamos assim, um homem profundamente ligado a Deus e profundamente ligado às questões da história. No nosso texto de hoje, o profeta, ele se encontra, ele é mandado por Deus, né? Até esta cidade, né? Que é de Sarepta, na Cidônia. E nós até gostaríamos de fazer referência aos dois versículos anteriores. Por quê? Porque quando o profeta chega e ele pede àquela viúva um pouco de água e pede pão, até gera uma estranheza na gente que está escutando esse texto. Mas por que o profeta pede aquele pão? Veja o que Deus disse para ele, retomando no versículo 8. Depois veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Levanta-te e vai à Sarepta de Cidônia e lá permanece. Eu ordenei a uma viúva ali que te dê alimento. Então, veja, foi dito ao profeta que tinha se dado uma ordem, pelo contexto da narrativa, em nenhum momento nós temos contato de que momento foi dada esta ordem, mas pode ser que a palavra ordem ali seria uma ordem que Deus dá, ou seja, a ordem das coisas, né? Próprio da providência, ou seja, eu vou arrumar uma viúva, alguém muito necessitado, que te ajude. Fato é que o profeta, na sequência do nosso texto, como começa na liturgia, no versículo 10 diz, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Interessante é que a estrutura do texto hebraico, os verbos usados, aqui nós vemos que Elias pôs-se a caminho, no versículo 10 diz assim, como no versículo 9 o mandato foi levanta e vai, né? Cum, ler, no versículo 10 diz, ele levantou e foi. São os mesmos verbos, vai a cam, do verbo cum, e vai ele, quer dizer, levanta, vai, ele levantou e foi. Obediente, o que está em jogo aqui é que o profeta é um obediente. Então, ele chega até lá, né? E diz assim, ao chegar à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse. Então, veja, como é que ele sabia que era aquela? Tem vários fatos que a narrativa do texto deixa um pouquinho também para a consideração, a, digamos, até imaginação do leitor, né? É coisa de Deus, Deus que está atrás de todos os fatos, mas a leitura do profeta é, ao encontrar esta mulher muito necessitada, é o perfil daquela indicada por Deus. Na sequência do texto diz, o profeta diz a ela, por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Pedido razoável, água, embora estejamos no tempo de seca, né? O profeta aqui foi Deus, mandou que o profeta determinasse este tempo de seca. Quando ela ia buscar água, Elias a gritou, a gritou atrás dela, por favor, traze-me também um bocado de pão em tua mão. Como nós não temos nenhuma notícia, sabemos que é uma viúva muito pobre, parece ainda razoável. Mas veja o que diz esta viúva. Ela respondeu, pela vida do Senhor, essa expressão, né? Rai Adonai, pela vida do Senhor, teu Deus, né? Então se trata aqui, porque esta cidade de Sarepta, está na costa atualmente do Líbano, né? Da Sidônia. Então se trata de uma não judia, de uma pagã, então, do teu Deus, pela vida do teu Deus. É uma fórmula de uma imprecação, ou quase um juramento, ou não me peça isso absolutamente. Por que não? Diz ela. Não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha, e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto, para eu e meu filho comermos. Depois morreremos. Aqui já causa, veja, nós que estamos escutando esse texto, o profeta pede uma coisa para aquela viúva, que é uma coisa difícil dela cumprir, porque ela só tem um pouquinho, um pouquinho de trigo, né? E um pouquinho de azeite na jarra, e ela estava preparando justamente para comer o último bocado com o filho. O profeta diz, Elias replicou-lhe, não tenhas medo, esta frase tão repetida, não tenhas medo, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me um pãozinho, do resto da farinha, e traz-o. É, realmente o profeta, ele está muito ousado, mas vamos tentar entender. O profeta está obedecendo a Deus. Deus tinha dito a ele, você vai que eu vou providenciar uma viúva pobre para te alimentar. E não bastasse, aqui tem um aspecto importante, penso para nós, os pregadores, nós que cuidamos das pessoas, que somos pastores do povo de Deus, porque por vezes nós temos que pedir às pessoas, como atitude de vida, coisas que lhes são muito exigentes. E se eu não tiver a convicção de que isso é vontade de Deus, pela minha comunhão com Deus, como é que eu vou pedir isso para a pessoa? E por vezes até acontece, que nós somos muito suaves na exigência, mas não é por misericórdia nossa, às vezes é porque falta esse teor de comunhão com o Senhor, que nos permite a ousadia. Então o profeta aqui, a ousadia dele, que parece até um nível de desumanidade, pensa por vezes pedir circunstâncias de um jovem que viva a castidade, ou um casal que não faça, seja a interrupção, para não ter mais filhos, coisas tudo duras, que no nosso tempo, mas se eu tiver imbuído de que esta é a vontade de Deus, isso exigirá de nós, não uma pretensão, mas a comunhão com o Senhor, nós ousaremos pedir isso. Eu penso até o profeta aqui, é pela sua fé que ele pede isso, é a fé que nós vamos ver também, que move o coração daquela viúva, move o coração do profeta. Então o profeta diz, faz isso, depois farás o mesmo para ti e para teu filho. Olha, aqui já tem uma estranheza, porque o profeta fala, você pega o resto da farinha e faz para mim. A pergunta de quem está escutando este texto é, mas com o que ela vai fazer, coisa, pão para ela e para o filho? O profeta diz, pois assim fala o Senhor, o Deus de Israel, a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre este solo. Lembremos, estamos em tempo de seca. A mulher foi e fez como Elias havia mandado. É uma mulher de fé, tem um texto da Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 18, que faz a referência a Abraão, que é relevante para nós voltarmos a este texto. Romanos 4, versículo 18. Falando de Abraão, já velho, Sara também já velha, como seria possível ter filhos? Diz Abraão, esperando contra toda a esperança, ele acreditou e assim tornou-se pai de muitos povos. No versículo 19, ele não fraquejou na fé, ao perceber seu corpo já frágil, morto, mas ele acreditou, manteve, não fraquejou na fé. É isso que vemos nesta mulher. As circunstâncias, recomendaria outra atitude, se bem que eu penso que além de crente, esta mulher foi sábia, porque entre um bocadinho comer e morrer, um pouquinho, ela tinha a chance da palavra do profeta, ela apostou na palavra do profeta. A fé é a aposta. Eu penso naqueles discípulos, quando Jesus fala, vem atrás de mim. Algum momento eles olham para as redes, olham para o mestre, para as redes e falam, é melhor ir atrás do mestre. É isso, é esse melhor, né? Blaise Pascal fala desta aposta que a gente faz na fé, né? Então, essa mulher fez a aposta. E olha, vamos ver como o desfecho. E comeram ele e ela na casa por muito tempo. A farinha da vasilha não acabou e o óleo da jarra não diminuiu, conforme o Senhor havia dito por meio de Elias. Texto maravilhoso, um horizonte extraordinário que abre para nós, porque vamos reencontrar uma outra viúva frágil no Evangelho e que também por acreditar, por dar tudo o que tinha para viver, nós veremos que ela será confirmada. Mas no horizonte desse texto, eu e você devemos olhar também como espelho, né? Do ponto de vista da nossa identificação com o profeta, a nossa convicção da pregação, daquilo que propomos, que advém da comunhão com o Senhor. O profeta é sempre aquele que diz o que escutou de Deus, né? A gente escuta naquele nível de comunhão nossa com ele. E da parte da viúva, ela acreditou na palavra do profeta. O profeta, ela acreditou, esperando contra todo humano a esperança, podemos dizer assim, e ela foi bem sucedida. A esse texto, Jesus vai fazer referência quando ele vai falar da liberdade de Deus, né? A gente pode até visitar esse texto também, Lucas, o capítulo 4, o versículo 25, quando Jesus fala assim que naquele tempo, né? Estamos no versículo 25, tudo, as pessoas dizem, né? No capítulo 4, Jesus está visitando a sua cidade. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnão, faze também aqui. E Jesus fala da liberdade de Deus. Ele fala que no tempo do profeta Elias, havia, né? Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na Sidonia. Então, para falar da liberdade de Deus, e esta mulher foi particularmente visitada, e ela respondeu, de forma extraordinária com a sua fé. O salmo que vai da liturgia, né? Que nós vamos rezar, é o salmo cento e quarenta e seis, na liturgia, o salmo cento e quarenta e cinco, e eu pinço para nós o versículo nove, que diz, o Senhor cuida do estrangeiro, o estrangeiro que reside, né? Aquele imigrante, é o os guerim. Ele sustenta o órfão e a viúva. Esta são a tríade, né? De pessoas frágeis, né? O estrangeiro, o órfão e a viúva. Podemos projetar sobre o nosso tempo, e sempre esses frágeis. Deus cuida deles, cuida deles através de nós, né? A segunda leitura da liturgia, está na carta aos hebreus, né? O capítulo nove, do versículo vinte e quatro ao vinte e oito. Então, a carta aos hebreus, estamos lendo nesse tempo, então, esse texto ali, estamos dos anos oitenta, é uma geração de cristãos, que um dos, uma das tentações, né? É desistir da fé, né? Então, o autor fala do quão excelsa, quão maior, mais forte, promessas maiores, trazem Jesus e o cristianismo. Olha o que diz o nosso texto hoje. De fato, Cristo não entrou em um santuário feito por mão humana, imitação do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora, na presença de Deus em nosso favor. Quando ele, mão humana, quando o autor diz que não foi mão humana, ele está se referindo, uma atitude, está se referindo ao templo, né? O templo é esse santuário construído por mão humanas. Quando nós vamos no livro do Deuteronômio, do Êxodo, né? No capítulo vinte e cinco, diz que quando Moisés constrói o templo, no versículo oito, diz que me façam um santuário para eu morar no meio deles, versículo oito, versículo nove, exatamente conforme o modelo da morada, que seria a narrativa do Êxodo, diz que Moisés, além da Torá que ele recebe sobre o monte Sinai, ele recebe também todo o modelo, né? Daquilo que deveria ser futuramente o templo, mas por hora é o modelo daquilo que é a tenda, né? Que será essa tenda móvel. Mas ali tem todos os candelabros, o altar, a disposição, o tamanho da arca. Então, tudo isso retém como o modelo que está no céu, a verdadeira tenda está no céu e Moisés faz algo parecido aqui na Terra. Veja aqui o que o autor está dizendo, é que Jesus, ele entrou no verdadeiro, né? Ou seja, aquilo que aqui nós temos só semelhança, né? Que seria o nosso culto, o nosso templo, aquela perfeição que está no céu, lá Jesus entrou. E que não é só imitação do verdadeiro, mas diz, ele entrou, ele está na presença de Deus em nosso favor. O texto grego, quando fala esse em nosso favor, vamos procurar aqui o Carta aos Hebreus, capítulo 9, o versículo 24, ele fala desse Ruyper Hémon, eu amo essa preposição Ruyper, grega, porque ela é um pouquinho, diz, em nosso lugar, em nosso favor, por nós, é aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, né? Tem aquele, aquela passagem no Mar Vermelho que Deus não só lutava com o povo, lutava por eles, né? Então, essa percepção de Deus que está naquele, naquela, naquele espaço, digamos, que nós não alcançamos com nossas forças. E é isso, né? Essa, isso que diz que Jesus foi a este lugar, a esse templo, a esse santuário, é onde só ele pode entrar. Continua nosso texto. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, ele deveria ter sofrido muitas vezes, desde a origem do mundo. Agora, porém, na plenitude dos tempos, de uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pela imolação de si mesmo. O autor da carta aos hebreus faz uma referência aqui ao capítulo 16, do livro do Levítico, que é esse texto do Yom Kippur, né? O grande dia da purificação. Então, vamos lá, Levítico, capítulo 16, porque ele fala, por que Jesus não entra sempre, todo ano? Porque todo ano entrava esse sumo sacerdote. Capítulo 16, diz assim, no versículo 3, Arão entrará no santuário deste modo, trará um bezerro com oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Aí segue a narrativa, no versículo 11, Arão trará o bezerro que é sua oferta pelo pecado e fará a expiação por si e por sua casa. Versículo 15, depois imolará o bode pelo pecado do povo. Ou seja, este era um dia de, o dia do perdão, né? O Yom Kippur, ou o dia da expiação, que ritualmente se perdoava os pecados do povo. O autor sagrado vai dizer que este sangue de fato não perdoava, porque todo ano tinha que repetir esse rito. E o que diz o nosso texto? Que Jesus, uma vez por todas, esse rapax, uma vez por todas, ele destrui, destrói o pecado pela imolação de si mesmo. Este sacrifício único e Jesus oferece, não entra com sangue de touros e de bodes. Ele entra com o seu próprio sangue, a oferta de si como sacrifício, como diz na sequência o nosso texto. E como está determinado que cada um morra uma só vez e depois vem o julgamento. Assim também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Aqui uma referência do texto de Isaías 53, 12, né? Esse tirar os pecados dos muitos aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, como ele veio oferecer-se em sacrifício, né? Mas para salvar aqueles que esperam. É a sua vinda gloriosa, né? A gente pode até ver o texto de Filipenses 3, 20 e 21. Mas aqui fala então esta imolação e ele faz para tirar os pecados do mundo. Uma referência aqui é que diz que como está determinado que cada um morra uma só vez. Isso até faz a gente pensar a seriedade da vida, né? A gente tem esse tempo, né? Esse punhado de dias que nos é dado, né? E ele fala assim também foi com Cristo uma vez só também será conosco. Só que a morte de Cristo não é a morte só acidental, né? É uma oferta por nós. E só para concluir falando desta vinda gloriosa de Jesus vamos fazer a referência a esse texto de Filipenses capítulo 3 o versículo 20 e 21 é um belo texto que diz assim capítulo 3 versículo 20 e 21 Nós ao contrário somos cidadãos do céu de lá aguardamos como salvador o Senhor Jesus Cristo Ele transformará o nosso corpo humilhado tornando semelhante ao seu corpo glorioso graças ao poder que o torna capaz também de sujeitar a si todas as coisas. Como disse o autor da carta aos hebreus Jesus veio primeiro com o corpo e ofereceu pelo pecado mas depois virá gloriosamente para tomar consigo aqueles que o esperam. Chegamos assim então ao coração da liturgia da palavra que é a narrativa evangélica Marcos capítulo 12 do versículo 38 até o versículo 44 Nós temos aqui dois pequenos blocos primeiro uma crítica aos escribas e depois sobre a oferta da viúva que retoma a primeira leitura mas vamos veja o evangelho de Marcos subjazem duas perguntas a primeira é quem é Jesus e a segunda como é que como se torna discípulo dele penso que os dois textos de hoje seja para moldar formatar esta figura do discípulo primeiro uma luz negra seja um fundo preto ou seja como não deve ser olha o que diz Jesus e ao ensinar Jesus dizia cuidado com os escribas os escribas são aqueles que são os letrados os inteligentinhos eles fazem questão de andar com amplas túnicas e de serem cumprimentados nas praças então a um aplica-se muita energia na visibilidade gostam dos primeiros assentos na sinagoga e dos lugares de honra nos banquetes mas devoram as casas das viúvas enquanto exibem-se com longas orações eles são julgados com maior rigor então estes escribas Jesus fala cuidado né cuidado porque é claramente um aspecto hipócrita né um bom texto que ajuda a gente ver a luz dessa contradição aqui de um lado longas orações e do outro lado devorar as casas das viúvas está em Isaías profeta Isaías no capítulo 1 ele tem uma um texto uma crítica digamos a isso Isaías capítulo 1 já no versículo 13 diz assim o profeta como porta-voz de Deus não suporto maldade com festa religiosa odeio vossas luas novas e dias santos tornaram-se insuportáveis não aguento suportá-los quando estendeis vossas mãos desvio de vós os meus olhos ainda que multipliqueis as orações eu não as ouvirei pois vossas mãos estão cheias de sangue orações com mãos cheias de sangue aqui de um lado eles gostam dos primeiros assentos orações cumpridas mas devoram as casas das viúvas é claro que Jesus nem de longe critica oração nem de longe Jesus critica as atitudes religiosas o que não dá é a incoerência é a incoerência aquilo que em outro lugar Jesus ia falar hipócrita e aqui são os escribas como a gente tem que estar atento como a gente tem que estar atento porque essas coisas e atentos também estar atentos é que nós não identifiquemos com isso penso nós os padres que temos que pregar para outros não aconteça que a gente tenha aplique muita energia nesta visibilidade até de discursos bonitos mas a densidade da vida não corresponde a gente vai escrevendo e vai apagando com a vida não aconteça que aliás como diz Jesus eles serão julgados com maior rigor então este é um textinho mas o gancho dele aqui talvez esse que devoram as casas das viúvas está no que segue agora um texto para a gente se identificar sentado em frente do tesouro do templo Jesus observava como a multidão colocava ali o dinheiro muitos ricos colocavam bastante chegou então uma viúva pobre e colocou ali duas moedinhas de pouco valor né duas moedinhas eu consigo quase ouvir naquele os ricos muitas moedas e a viúva a observação de Jesus Jesus chamou os discípulos e disse em verdade vos digo esta viúva pobre colocou mais colocou mais do que todos os outros no tesouro a pergunta é mas por que todos eles deram do que tinham de sobra ao passo que ela da sua pobreza de tudo que tinha para viver do tudo que tinha para viver nós retornamos lá ao pouquinho de farinha e ao pouquinho de óleo daquela mulher que acreditou na palavra do profeta é um texto que tem uma força comunicativa para nós porque o que está em jogo aqui é a qualidade a densidade da nossa confiança em Deus da fé isso então porque atrás de aqui a questão não é dar dinheiro não é dar trigo é como é que está a nossa confiança em Deus porque quando se dá muito daquilo que sobra não se compromete ou seja não há o comprometimento da carne eu me recordo ter lido naquele livro o monge e o executivo que fala a diferença no ovo com bacon é que no ovo com bacon a galinha ela participa mas quem se compromete mesmo é o porco então essa ideia do comprometer seja de a fé ser uma coisa que formata a vida a fé ser uma coisa que interage que interfere nas minhas escolhas então eu ajo a partir de uma pessoa que crê então são textos que nós vamos encontrar com eles nesse final de semana e para os pregadores penso que nós temos elementos que para iluminar a própria vida e ajudar os nossos e para nós que vamos lá escutar essa santa palavra que ela possa nos inspirar e a figura da viúva é a figura que temos diante uma pessoa pobre mas como aqueles discípulos que foram convidados a dar o tiquinho que tinham o pouquinho que tinham né os dois pães e os os cinco os cinco pães e os dois peixes para que Jesus fizesse o extraordinário o mesmo princípio está aqui né o pouquinho que podemos dar se dermos confiantemente Deus fará o extraordinário obrigado fiquem com Deus Deus Vamos lá.